Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou fazer aqui uma receitinha do molho de alho Só pessoal, que eu já coloquei aqui no liquidificador, eu vou usar dois ovos Eu já coloquei aqui, pra adiantar, eu coloquei dois ovos e sete dentes de alho já coloquei aqui Aí eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, que eu coloquei sete dentes de alho lá E aqui eu vou descartar, tirar Então pessoal, aqui eu tenho a salsinha e aqui eu tenho meio limão, tá bom pessoal? Pra me colocar umas gotinhas E aqui pessoal, eu tenho óleo para dar o ponto Lembrando que eu coloquei aqui pessoal, ó, os dois ovos e os sete dentes de alho Aí como o liquidificador, ele não bate com a tampa aberta pessoal Eu vou colocar aqui pra me retirar a tampinha de cima Já mostro pra vocês Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês também, que eu esqueci aqui, ó Três colherinhas de azeite Aí eu vou adicionar aqui Então pessoal, lembrando Que o suco do limão tá aqui Depois eu vou colocar umas gotinhas Meio limão, tá? Se for tudo, eu mostro pra vocês pessoal Então eu vou colocar a tampa aqui Vou ligar aqui E vou ter que usar o óleo por aqui Até dar o ponto Então pessoal, vai fazer um grande barulho aí, viu? Vou colocar o óleo aqui pessoal Esse pouquinho assim, ó Tá vendo? Até dar o ponto Eu vou colocar aqui Então pessoal, olha só Já deu ponto Agora eu vou colocar umas gotinhas de limão aqui Um pouquinho Pra não Né pessoal É metade de um limão Mas Não vou usar tudo não Se eu usar tudo Eu falo pra vocês Vou continuar batendo aqui Pra não fazer muita zoada Então pessoal Olha, eu bati o todo Coloquei A metade do suco de um limão Eu coloquei tudo, tá pessoal? Então eu coloquei tudo E aqui tá pronto O nosso muro de alho Ah pessoal Deixa eu mostrar pra vocês O quanto de óleo que eu mostrei O que eu gastei Quer dizer Olha, não gastei muito óleo não Deixa eu colocar aqui Tá vendo pessoal? Não gastei muito óleo não, viu? Não gastei muito E já deu ponto Então pessoal aqui Eu vou colocar aqui na vasilha Já mostro pra você a textura Então pessoal Aqui tá aqui ó Nosso muro de alho Olha só Agora pessoal Eu vou acrescentar aqui A nossa salsa Ficou uma maravilha pessoal Olha só pra esse Pra esse muro de alho Mas tá uma gostosura pessoal Vocês nem imaginam Como esse muro de alho Tá gostoso Ó pessoal Vocês comer aí com churrasco Aí ó Que você até no pão Se vocês quiserem Ó É lindo Gostoso demais pessoal Então vou agregar direitinho Aqui já mostro pra vocês Pra não ficar muito tremendo aqui Então pessoal Já tá prontinho O nosso muro de alho O nosso muro de alho Olha só Que delícia né pessoal Delicioso olha Faz na casa de vocês pessoal Vocês que gostam de fazer churrasco aí Cinco semanas É muito delicioso Viu pessoal Eu vou aqui Decorar aqui o nosso pratinho Já mostro pra vocês Então pessoal Aqui tá o nosso muro de alho Decorei ele aqui Com galhinho de Galhinho de salsa Pessoal E aqui com Alguma azeitona Sabe Decorar nosso prato Então pessoal Vocês viram só Então Pessoal É Espero que vocês gostem Faço na casa de vocês Pessoal Esse muro de alho Uma delícia Olha só pra isso Que charme Que gostosura Que tá Viu pessoal Nossa Eu experimentei Mas tá muito gostoso Então pessoal Escreve É No meu canal Ative o sininho Para que vocês Fiquem recebendo Todos os Vídeos que eu fazer aqui Eu postar Vocês vão tá participando Junto comigo pessoal Tem que ativar o sininho Se vocês não ativar o sininho Quando eu fizer aqui Que postar vídeo Vocês não vai É Ficar sabendo Então pessoal Curte meus vídeos Compartilhe Então pessoal É só Espero que vocês gostem Faça aí pessoal Que vocês vão mamar Pessoal E até o próximo vídeo Deus que abençoe a todos Tchau Tchau